E as valeiras têm que nos dizer, do ponto de vista delas, como elas querem ver o mundo. E as valeiras têm que nos dizer, do ponto de vista delas, como elas querem ver o mundo. E as valeiras têm que nos dizer, do ponto de vista delas, como elas querem ver o mundo. E as valeiras têm que nos dizer, do ponto de vista delas, como elas querem ver o mundo. O que é isso? 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 I am no lugar que eu não gostaria And I am sozinho Stire-te-te by the wind And I am like this The wind's running about You'll be so You'll be paradise Come on Come on Come on Come on Zé de Silva no Contrabaixo